O esfriamento dos cristãos na Europa é uma realidade. De fato, este é o maior problema para o crescimento do Evangelho. Como pessoas que não acreditam mais no poder redentor de Jesus Cristo podem anunciar o Evangelho? Os nossos missionários lutam contra isto e apresentam o verdadeiro sentido do Evangelho. Deus nos ama e enviou Jesus Cristo para nos salvar. Quero apresentar a você um dos nossos missionários, Fábio Pegas, que realiza um excelente trabalho na Itália, agora em Roma, porque ele acredita em Deus, porque obedece a Jesus Cristo, ele tem realizado este trabalho. Ore para que os nossos missionários perseverem. Peça a Deus que lhes dê ousadia no compartilhar do Evangelho. Clame por um despertamento missionário na Europa. Faça a terra se alegrar com a sua oração e sua adoração.